Olá pessoal, nessa aula a gente vai aprender como que a gente instala o pacote espimage no R. A gente já ensinou como que instala o R, como que instala o RStudio. O vídeo está aqui nessa mesma playlist, chamada pacote espimage. Para quem não sabe como fazer isso, é só assistir. Para a gente instalar o espimage, a gente precisa antes instalar um outro pacote que é o ebimage. Esse pacote ebimage não está no site do RCRAM. Então para instalar, vamos escrever aqui, ebimage, install. E só de vir aqui, a gente vai ver na primeira opção o local dentro do qual nós vamos ver como que faz a instalação desse pacote. Geralmente, só copiar esses primeiros comandos que aparecem aqui e executar lá no R é o suficiente. Caso não dê certo no computador de vocês, nessa aba install, demonstra aqui várias outras possibilidades. Então pode ir copiando, executando lá no R e ver uma forma de resolver o problema de vocês. Mas em geral, essa primeira opçãozinha que apareceu aqui já é o suficiente. Então vou instalar o pacote ebimage apenas executando essas três linhas de comando. Então apenas colei ela aqui no script, para abrir o script e sobe nesse nozinho de mais, aqui é R script. E para executar, a gente põe um cursor em cima da linha e aperta CTRL ENTER. E aí é só esperar que o pacote está sendo instalado. A instalação está encaminhando, vou esperar aqui um pouquinho. Perguntou aqui se eu quero atualizar todos esses pacotes, eu vou colocar o N, que não. Não quero atualizar pacote N1. E aí, a instalação aqui foi feita. Posteriormente, nós vamos instalar o pacote espimage. A gente consegue fazer isso, né? Vendo aqui em pacotes, instalar. E aqui, deixando aqui essa opçãozinha escrito repositório cram, é possível escrever o nome do pacote. E fazer a sua instalação. Então é só clicar aqui em instalar. É importante lembrar que nós também podemos utilizar o comando, né? Se eu quiser escrever aqui install.packages e o nome do pacote executar, a gente consegue também instalar esse pacote. Então a instalação aqui está sendo feita, espera mais um pouquinho. Demora um pouquinho, são vários outros pacotes, né? Que tem por trás do espimage, então a gente precisa instalar um por um. Apareceu aqui o nome das funções, né? Que tem dentro do pacote, como vocês podem ver, são várias funções. Espera mais um pouquinho. A instalação demora razoavelmente. Está quase finalizando. Está quase finalizando. Prontinho. Agora foi feita aqui a instalação do pacote, né? Só para a gente ver como que ativa ele. A gente escreve biblioteca em inglês. Escreve aqui o nome do pacote e dá um ctrl enter. Só de fazer isso o pacote vai ser ativado. Uma outra forma de nós conseguirmos ativar o pacote é que nessa própria aba chamada packages, né? A gente procura aqui o nome do pacote, espimage. Na hora que a gente clica aqui nessa lacuninha, a gente também consegue ativar o pacote, né? Então é uma segunda forma. Para abrir o manual, vou colocar a interrogação, o nome do pacote, ctrl enter para executar. E abre aqui o manual, né? Se eu também clicasse aqui em cima do espimage, aqui nessa janela pacote, a gente também conseguiria abrir o manual. Dentro do qual vocês vão ver como utilizar essa função, né? Tem várias e várias funções dentro do pacote. Para cada uma nós temos o manual. Tanto com textos em inglês, como também com texto em português, né? Então é um pacote bilíngue, tudo bem? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.